Eu sou eu, sou eu, cara. O que que ele fala? O que ele fala? O que ele fala? O que ele fala? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu vou falar agora, vai. Eu vou falar agora. Se ele faz isso, eu faço isso aí. Valendo? Good Urik. On The Drums. Good Urik. Good Urik. On The Drums. Still On The Drums. Good Urik. On The Drums. Still On The Drums. Option Not The Drums. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL